E então você é casada? Por que não me disse antes? Você me trouxe tantas boas memórias que eu quis viver nelas o quanto fosse possível. A vida está difícil desde que o Dantos partiu. Pra onde ele foi? Quando a guerra começou, os espartanos o convocaram. Morreu em combate. E me deixou pra cuidar da fazenda. E do nosso filho. Você tem filho? Ai, adoraria que o conhecesse. Mas ele fugiu de novo. Por que não procuramos por ele? Ele sempre vai pra mesma caverna. Onde treina pra ser um poderoso guerreiro. Acho que nunca encontrei um menino que não quisesse ser o próprio Aquiles. Sim, claro. Você me deu uma ideia. Você poderia falar com ele. Eu poderia. Os deuses sabem que ele não ouve a chata da mãe dele. Mas você viu a mãe.